Semana começando, né? Finalizando julho, iniciando agosto. E Mari, como que fica o tempo pra essa semana? Gente, tempo seco ainda, tá? Nós começamos aí o início do dia com temperaturas geladas, mais ou menos 15, 14 graus, só que nessa semana podemos chegar a 32 graus de máxima. E ó, não tem previsão de chuva, tá? Então continua o tempo seco. A gente pede, inclusive, né, pra vocês não colocarem fogo, não fazerem queimadas, porque tá difícil pra respirar. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que tava o tempo hoje de manhã aqui em Três Lagoas? Vamos pedir aqui pro nosso diretor colocar no painel, olha só, tempo aberto aqui na nossa cidade, né? Céu aberto, não tem nuvens, tempo seco, vento aqui em Três Lagoas, promete no mês de agosto, né? Então vamos aguardar aí. Na sexta-feira, a gente teve um clima meio diferente no final do dia, parecia que ia chover, choveu em algumas cidades do Mato Grosso do Sul, porém aqui em Três Lagoas só ameaçou mesmo. Então esse solzão aqui que vocês veem aí na telinha vai ficar por essa semana aqui em Três Lagoas. Vamos saber então como que fica a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, nas principais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas, então, mínima de 15 graus e máxima de 30 graus. Brasilândia, mínima por lá é 14 graus, máxima de 29. E Água Clara, mínima de 14 e máxima de 30 graus. Vamos saber então? Aparecida do Tabuado, mínima de 16, máxima de 30. Paranaíba, mínima de 14 graus e máxima de 30 também. Inocência, mínima de 15 graus e máxima de 30 graus.